Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti E ainda que seja a dor que me luna a Ti Senhor! Sempre hei te suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus, de Ti Sempre hei, sempre hei, sempre hei te suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus, de Ti